Posso falar pra vocês o que eu mais gosto de final de ano? Além da época que é festiva, ainda tem muitas promoções. Aqui na Saint Store, a gente descobri que tem kits de final de ano. Eu amei. Conta pra gente, Fran. Isso mesmo, Cris. Você pode escolher o seu perfume preferido e ainda vir junto um hidratante corporal, uma loção pós-barba ou um gel de banho com a fragrância que você mais gosta. Tudo de bom. Siga a Saint Store, underline BR, e fique por dentro das novidades. Você encontra a Saint Store em São José dos Campos, no Center Valley Shopping e Colina Shopping. Tem também, gente, lá em Guaratinguetá, no Buriti Shopping, em Pindamonhangaba, no Pátio Pinda e também em Taubaté, no Taubaté Shopping. Aproveite, é a Saint Store. O verdadeiro aroma da elegância. É isso aí.